Olá, me chamo Ingrid Barbosa Beth, sou mestranda do Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aqui da Unicamp de Limeira e vou falar um pouquinho hoje sobre as transformações laborais em uma escola de ensino fundamental durante o desastre da pandemia de covid-19. Esse projeto faz parte de uma pesquisa de um projeto temático da FAPESP chamado ETAPA, que olha para toda essa parte de prevenção, de agravos relacionados à saúde do trabalhador e da trabalhadora aqui no Brasil e também na França. Também faz parte como autora dessa pesquisa a professora Sandra Gemma, minha orientadora no mestrado. Bom, trazendo um pouquinho do panorama geral, trabalhar é uma forma de expressão no mundo, é a maneira com qual o ser humano se conecta, se objetifica, se coloca e ao mesmo tempo que se transforma. Existe esse processo de apropriação e objetificação. Esse movimento foi intensamente impactado pelo desastre da pandemia de covid-19, que gerou uma grave interrupção no funcionamento da comunidade, excedendo a capacidade daquelas localidades, daqueles municípios de lidarem com seus próprios recursos com aquele contexto. Então, a gente está caracterizando aqui a pandemia de covid-19 como um desastre que atravessa esses espaços laborais e suas rotinas no dia a dia. Quando a gente fala sobre a fundamentação teórica da pesquisa, a gente está falando de um aparato das ciências humanas e sociais, trazendo aqui a teoria histórico-cultural, a ergonomia da atividade como central para esse olhar do indivíduo, a sua relação com o trabalho e atividade, a psicologia sócio-histórica, a psicologia na gestão integral de riscos, emergências e desastres e também o laboratório de mudanças, tendo essa visão de aprendizagem expansiva. O objetivo da pesquisa foi analisar as principais modificações laborais experienciadas pelas professoras e professores de uma escola de anos iniciais de ensino fundamental da rede municipal de ensino de Limeira durante o desastre da pandemia de covid-19. Então, aqui a gente tem delineado um recorte, de fato, quando a gente olha para o panorama de toda educação brasileira, a gente faz o recorte da educação básica no ensino fundamental, onde a gente tem ali alunas de primeiro a quinto ano, que são discentes de seis a dez anos. O foco desse olhar foi o trabalho desses docentes, em sua maioria mulheres, durante esse período de ensino emergencial remoto, etc. O método foi utilizado para aplicação, a coleta de dados etnográficos durante o período de março de 2020 até esse ano de 2022 e também foi feita, quando possível, de acordo com a abertura e a questão de saúde pública, foram realizadas observações globais e abertas, um método da EIT aqui no espaço de trabalho. Todos esses dados foram sistematizados e colocados ali em sistemas de atividade, linha histórica, utilizando o conceito do laboratório de mudanças. Então, o que a gente obteve como resultado? Um primeiro olhar está sobre esse impacto que ocorreu em vários níveis, desde o nível micro, no trabalho docente, ao meso, no espaço de trabalho da escola, e a um nível macro, quando a gente fala de órgãos reguladores, como a própria Secretaria de Educação. Nesse momento, novas normas, pareceres, protocolos foram colocados em prática, utilizando, por exemplo, a plataforma de YouTube para fazer lives e prescrever esse trabalho remoto ou esse ensino híbrido emergencial. E também tivemos modificações no próprio labor desses docentes, que através de bricolagens desenvolveram novas ferramentas e aparatos para lidar com aquele contexto de um desastre. Quando a gente percebe esse movimento do nível meso, a própria escola precisou se adaptar para dar conta de grandes transformações. Então, a gente vê aqui várias questões que não estavam descritas no modelo TAS, que foram colocadas em prática com o dia a dia e com o explícito do trabalho. A gente percebe também essa modificação do trabalho, principalmente no movimento do ensino emergencial remoto para o híbrido e presencial. Foi percebido uma valorização e desvalorização frequente da docência, uma falta de investimento para a necessidade de investir em outras áreas, como a saúde, um marcador de gênero fundamental nesse processo, quando a gente percebe que a maioria desses profissionais que foram analisados e estudados são mulheres que também perpassaram por lutos, perdas e outras responsabilidades nas suas próprias residências. A gente consegue perceber que houve um cenário de valorização e desvalorização, que essas trabalhadoras foram duramente impactadas durante a pandemia de Covid, e de uma necessidade de compreender melhor o impacto desse desastre nos vários setores, não só no dia a dia de trabalho, mas o impacto psicossocial associado a essa crise, que hoje é entendido como um conceito da Fio Cruz, como uma sintemia, uma pandemia que se soma a outra doença e gera gravos em outras características, como econômicos sociais. A gente deixa aqui os nossos agradecimentos e esse breve relato para poder compartilhar um pouquinho das modificações que ocorreram nesse espaço de trabalho. Deixamos os nossos contatos para maiores trocas. Obrigada!